No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, trinta de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia da saudade. E o dia da não violência. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Ministério Público pede esclarecimentos à Prefeitura de Arraial do Cabo sobre vazamentos. Passagem de ônibus do Rio de Janeiro sobe para R$ 4,05. Juros do cheque especial e do rotativo do cartão sobem no mês de dezembro. Déficit da Previdência aumenta para R$ 290 bilhões em 2018. Parlamento Britânico aprova emendas ao projeto do Brexit de Theresa May. Estados Unidos começam a devolver ao México migrantes que pedem refúgio. Grande Jornal Rio Notícias. O prefeito Marcelo Crivella vai antecipar o depósito dos vencimentos para a próxima segunda-feira, dia 4 de fevereiro, segundo dia útil do mês. A previsão inicial era de quitar a folha somente no dia 7 de fevereiro, quinto dia útil do mês. Vai ser a primeira vez desde o salário de novembro de 2017 que a administração vai honrar a folha conforme o calendário anterior do funcionalismo, que previa pagamentos até o segundo dia útil do mês seguinte ao trabalhado. A antecipação vai ser possível graças ao bom andamento da arrecadação neste início de 2019. O IPTU municipal deve impulsionar as receitas em função da segunda parcela do novo cálculo previsto para o imposto, aprovado em 2017. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre nesta quarta-feira 18 mandatos de busca e apreensão nas cidades do Rio e de Três Rios, no sul Fluminense, em uma investigação de enriquecimento ilícito. O alvo principal desta operação é Vinícius Farah, do MDB, ex-presidente do DETRAN e deputado federal eleito. Vinícius já havia sido preso na Operação Furna da Onça em novembro, mas foi solto. A polícia afirma que Vinícius Farah é proprietário de franquias de redes de fast food e possui empresas comandadas por laranjas. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro instaurou o inquérito para apurar o rompimento de uma tubulação que provocou o avanço de material escuro pelas principais praias de Arraial do Cabo. As águas cristalinas estão com uma coloração esverdeada e ficaram impróprias para o banho, pegando muitos turistas de surpresa. O Instituto Estadual do Ambiente, ou INEA, coletou amostras na Prainha, na Praia dos Anjos e na Praia do Forno nesta terça-feira. E o resultado, que vai dizer se a água está contaminada, deve sair na cesta. A tubulação da prefeitura se rompeu na última sexta-feira durante uma forte chuva. E a orla da Prainha acabou cedendo, o material escuro invadindo o mar e avançando para as demais praias. As passagens de ônibus no Rio vão passar a custar R$ 4,05 a partir deste sábado. Além disso, devido aos sucessivos problemas, o prefeito Marcelo Crivella divulgou que o sistema de corredores de ônibus BRT vai ter um interventor, o engenheiro e professor de políticas públicas Luiz Alfredo Salomão. A decisão de intervir no sistema foi tomada com base nos recorrentes problemas e frequentes reclamações de passageiros. E o prefeito garantiu que a mudança no BRT tem como principais focos segurança, redução do número de calotes e melhorias na estrutura. E o município também analisa a possibilidade de implementar setor rosa nos ônibus articulados para as mulheres. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Areninha Carioca Gilberto Gil disponibiliza gratuitamente aulas de capoeira para as crianças. Todas as terças e quintas-feiras, os moradores podem assistir e participar das lições a partir das 6 da tarde. As inscrições são feitas por telefone ou na própria arena. O telefone é o 3462-0774. O endereço é a Avenida Marechal Fontenelle, número 5000, em Realengo, Zona Oeste. Em fevereiro deste ano, o Centro Cultural do Banco do Brasil vai sediar a exposição DreamWorks Animation. A exposição Uma Jornada do Esboço à Tela. Vão ser mais de 400 itens, dentre eles desenhos raros e nunca vistos pelo público, que refletem os conceitos iniciais dos filmes, modelos e obras de artes, originais, entrevistas e displays interativos das animações clássicas da DreamWorks. A mostra vai ser gratuita. O endereço do Centro Cultural Banco do Brasil é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. A cantora Elaine Guedes e o pianista Lulu Martin apresentam o show Melodia Carioca, um tributo à Luiz Melodia. O espetáculo acontece no Teatro João Caetano e faz parte do projeto 15 para as 7. O ingresso custa R$ 40,00 a inteira. O show reúne 14 sucessos de melodia, como Dias de Esperança e Ébano. O espetáculo mistura ainda as canções com falas do homenageado, extraídas de uma entrevista exclusiva que a cantora Elaine fez com ele. O Teatro João Caetano fica na Praça Tiradentes e o show acontece hoje, às 6h45 da tarde. Agora para fechar, uma novidade para os moradores de Bangu. Depois da Bar da Tijuca, de São Cristóvão e do Leblon, chegou a vez de Bangu conhecer o projeto Amigos na Praça. A ação vai ocupar a areninha carioca Hermeto Pascual no dia 1º de fevereiro. A ideia é aproveitar a última sexta-feira das férias e promover brincadeiras como oficina de artes, contação de histórias e uma doação de jibi e livros para as crianças. A programação começa às 10h da manhã com troca de livros, que especialmente nesta edição vai oferecer livros e gibis para a garotada. Paralelamente, no mesmo espaço, acontece a oficina de artes com a recreadora Isabela Ribeiro. Na programação, tem fábrica de massinha, pintura de dedo, arte com areia colorida, desenhos e brinquedos. Todas as atividades são gratuitas. A areninha carioca Hermeto Pascual fica na Praça 1º de Maio, em Bangu, zona oeste da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na ilha do Governador, 35 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Das mais de 20 mil barragens existentes no país, o governo decidiu priorizar o mapeamento de 3.386 em empreendimentos, que foram classificados. A decisão levou em consideração os últimos relatórios do setor, com dano potencial associado ao alto ou risco alto. A decisão foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, após reunião do primeiro escalão do governo, Jair Bolsonaro. O Conselho de Ministros decidiu priorizar as estruturas que serão submetidas imediatamente à resolução publicada no Diário Oficial da União. O texto determina o pente fino sobre as condições das barragens e avaliação imediata sobre a necessidade de remover instalações que coloquem pessoas em risco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, negou o pedido para barrar candidaturas de senadores, que são réus, em ações penais na corte à presidência do Senado. Essa decisão foi tomada individualmente pelo ministro Fux, devido ao período de recesso no STF. O caso foi decidido em um mandado de segurança protocolado pelo senador eleito Eduardo Girão, do PROS. E na petição, o parlamentar argumentou que senadores que são réus não podem concorrer à presidência da Casa. Ainda de acordo com o Girão, a situação afrontaria os princípios constitucionais da propriedade e da moralidade. A eleição para o comando do Senado está prevista para a próxima sexta-feira. Os clientes de instituições financeiras que caíram no rotativo do cartão de crédito ou usaram cheque especial pagaram juros mais caros em dezembro de 2018. É o que mostram os dados divulgados pelo Banco Central. A taxa de juros do cheque especial subiu 6,9 pontos percentuais em relação a novembro, ao chegar em 312,6% ao ano em dezembro. Entretanto, no ano houve um recuo de 10,4 pontos percentuais nessa taxa de juros. As regras do cheque especial mudaram no ano passado. Os clientes que utilizam mais de 15% do limite do cheque durante 30 dias consecutivos passaram a receber a oferta de um parcelamento, com taxa de juros menores que a do cheque especial definida pela instituição financeira. O déficit somado das previdências do setor privado dos servidores públicos da União e militares aumentou 8% e fechou 2018 em R$ 290,297 bilhões. A divulgação foi feita pelo Tesouro Nacional. Em valores absolutos, o rombo aumentou R$ 21,5 bilhões, repetindo o recorte da série histórica. No Instituto Nacional do Seguro Social, que engloba os trabalhadores do setor privado, esse déficit aumentou 7% de R$ 182,450,000,000 em 2017 para R$ 195,197,000,000 no ano passado. E já no regime próprio de Previdência Social, que atende os servidores públicos serviços da União, esse resultado negativo passou de R$ 45,250,000,000 para R$ 46,400,000,000 na mesma comparação. E segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, somente a aprovação de uma reforma da Previdência poderá assegurar o crescimento do déficit. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia? Olá, bom dia, Vânia. Bom dia. De acordo com a agência da Companhia Brasileira de Distribuição, a meta do setor é aumentar o investimento dos comércios online, chamado de e-commerce. Quem afirmou sobre a liderança foi o presidente da companhia, Peter Sterman. Para reduzir os custos, a companhia começou a entregar pedidos da plataforma usando mercadorias de lojas próximas à casa dos consumidores. A GPA, como é a sigla da empresa, se aproxima de startups e busca incrementar o uso de aplicativos. Cientistas do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, descobriram uma nova cratera na camada de gelo do planeta Marte. Aparentemente, o grande buraco foi causado pelo impacto de um meteorito que caiu no polo sul do planeta vermelho. Baseado nas fotografias, a cavação tem impacto provavelmente entre julho e setembro do ano passado. E parece que o jogo Dragon Ball Project Z já possui rumores sobre as novas aventuras do poderoso guerreiro Goku. O que se sabe é que o game é um RPG de ação e vai recontar todos os fatos de Dragon Ball Z, uma das melhores sagas no mundo anime. O título vai ser lançado ainda este ano, sem data específica, para Playstation 4, Xbox e PC. A partir de agora, o Banco do Brasil disponibiliza o serviço de pagamento do imposto sob propriedade de veículos automotores ou IPVA no WhatsApp. Algumas taxas do Detran também podem ser feitas diretamente no aplicativo. Para efetuar o provento, o cliente do BB deve informar o código do RENAVAN, a placa do veículo e o CPF do proprietário. Por enquanto, a operação só está disponível nos estados do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. E essas foram as notícias da Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7210 para compra, R$ 13,7227 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2521 para compra, R$ 4,2544 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,20%. O governo da Autoridade Nacional Palestina, liderado pelo primeiro-ministro Rami Hamdala, apresentou sua renúncia nesta terça-feira. O comunicado foi feito pelo próprio Poder Executivo. A decisão se tornou pública após a reunião semanal do Gabinete de Ministros, um dia depois que Hamdala anunciou que estava colocando seu cargo à disposição do presidente palestino, Mahmoud Abbas. O primeiro-ministro agradeceu o apoio e a confiança durante seu mandato e se comprometeu a seguir no comando do governo de forma interina, até que um novo seja criado. Para isso, a criação de um comitê especial já está em andamento. A representação da Coreia do Norte na Conferência do Desarmamento em Genebra, na Suíça, afirmou que o seu país não vai fabricar nem testar mais armamentos nucleares. O comitê destacou também que se os Estados Unidos responderem aos esforços iniciados em 2018, haverá um rápido desenvolvimento nas relações bilaterais. Segundo o embaixador norte-coreano Han Taesong, o país de Kim Jong-un vai seguir com suas responsabilidades, estabelecendo um mecanismo de paz permanente na Península da Coreia. E o embaixador destacou os grandes avanços conseguidos na Península da Coreia no ano passado, cristalizados em três cúpulas intercoreanas e no histórico encontro de líderes de Coreia do Norte e dos Estados Unidos. O parlamento britânico aprovou duas emendas ao acordo do Brexit, apresentado pela primeira-ministra Theresa May e aprovado pela União Europeia. Uma delas trata do ponto mais delicado do acordo, exigindo que o chamado backstop, na fronteira com a Irlanda do Norte, seja substituído por desfechos alternativos para evitar uma fronteira dura. Embora tenha sido considerada vaga por muitos parlamentares, a emenda teve 317 votos a favor e 301 contra. A outra emenda aprovada, ao contrário, foi vista como uma derrota para a Premier. Por 318 votos a favor e 310 contra, ela rejeita que o Reino Unido deixe a União Europeia sem um acordo de retirada e um marco para o futuro relacionamento. Os Estados Unidos começaram a devolver ao México os migrantes que cruzaram a sua fronteira sul para pedir o refúgio. Essa é uma estratégia do presidente Donald Trump para obrigá-los a esperar fora de seu território o seu encontro com o juiz americano. Anteriormente, o país latino afirmou que não concorda com a medida unilateral. No entanto, consentiu por razões humanitárias de maneira temporária a receber os estrangeiros que os Estados Unidos expulsaram, desde que recebam uma convocação para comparecer perante um juiz migratório americano. Em novembro, uma caravana com milhares de centro-americanos chegou à cidade mexicana de Tijuana, com a intenção de cruzar a fronteira em direção aos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Antes da suspensão, caminhoneiros poderão ter até 40 pontos na CNH. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pretende aumentar a quantidade de pontos que os caminhoneiros poderão ter na carteira de motorista por infrações de trânsito. A proposta determina que, ao invés de 20 pontos em um ano, como todos os motoristas, o limite para os transportadores de cargas pode chegar a 40 pontos, desde que nenhuma infração seja grave ou gravíssima. O senador Guaraci Silveira afirma que o tratamento entre os caminhoneiros e os motoristas convencionais deveria ser diferenciado. Eu não estou defendendo que alguém dirija embriagado, esse tem que tirar a carteira mesmo. Alguém que dirija sobre efeito de tóxicos, de drogas pesadas, esse tem que tirar a carteira, porque está pondo em risco também a vida de outras pessoas. Mas qualquer infração acumulada, chegou a 21 pontos, a carteira se perde. Então não se pode tratar no mesmo nível de igualdade. O caminhoneiro Alisson André Martins da Silva, de 36 anos, morador do Distrito Federal, aprovou a ideia do projeto de lei. Eu acho que é correto mais do que justo, pois as pessoas que têm carro pequeno, elas rodam bem menos que a gente e o valor de pontuação é o mesmo para a gente. Por exemplo, eu começo a trabalhar às sete da manhã, vou parar às sete da noite rodando no caminhão. Eu acho mais do que justo, sim. Eu acho que é um projeto que vai atender a categoria dos caminhoneiros, sim. E claro, que aqueles que ultrapassar tem que ser punido mesmo. O projeto de lei também institui o marco regulatório do transporte de cargas. O texto trata de questões como frete, seguro e relações contratuais. Com colaboração da Rádio Senado, reportagem Cíntia Moreira. Vale teria omitido irregularidades em relatório de 2017. Mais informações com o repórter Rafael Costa. A mineradora Vale teria ocultado informações que apontavam falhas nas estruturas de segurança da barragem que se rompeu na última sexta-feira na cidade mineira de Brumadinho. A informação foi revelada pelo jornal O Tempo de Belo Horizonte. Segundo a publicação, no documento de estudo de impacto ambiental apresentado ao governo de Minas Gerais, em 2017, a empresa não deu detalhes sobre os problemas apontados em parecer anterior, de 2015, que buscava manutenção da mina de jangada, parte do complexo do feijão que se rompeu. Segundo as observações realizadas por uma consultoria contratada pela Vale, os equipamentos que mediam a quantidade de água na barragem, mantendo a estabilidade da estrutura, apresentavam danos. Os drenos que retiravam a água da estrutura também não funcionavam de maneira plena. Apesar dos indícios, a auditoria na época aprovou os documentos homologando as condições da estrutura. O relatório, no entanto, apontava que reparos deveriam ser feitos logo após a identificação. Nos documentos entregues em 2017, não havia menção sobre as condições desses equipamentos. De acordo com a última atualização realizada pelas autoridades mineiras, 84 mortes já foram confirmadas, com a identificação de 42 vítimas. Outras 276 pessoas seguem desaparecidas. Reportagem Rafael Costa. O governo anuncia fiscalização em mais de 3 mil barragens de alto risco. E a repórter Mariana Fraga tem mais detalhes. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou nesta terça-feira que 3.386 barragens estão classificadas como de alto risco no Brasil. Ao todo, segundo o ministro, o país conta com mais de 20 mil estruturas deste gênero. Canuto concedeu entrevista à imprensa após reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com o ministro, não há condição técnica para realizar a fiscalização de todas as barragens do país. Por isso, segundo ele, é necessário priorizar as situações mais graves. Essas são as barragens que a resolução, neste momento, colocou como prioridade para que reforçasse a fiscalização, porque entendemos que esses são o foco inicial, não total, mas precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo, então há necessidade que priorizemos. Apesar do risco, o ministro do Desenvolvimento Regional disse que não há como definir um prazo para finalizar a fiscalização, pelo menos neste momento. O nosso objetivo, mais que cumprir um número, de atender as 3.386 barragens, é garantir que aquelas que foram vistoriadas, de fato, estejam com a informação correta e a gente possa tomar a decisão. Então, os órgãos têm prioridade, esta é a prioridade. Agora, um prazo marcado não tem como definir este momento. Gustavo Canuto também disse que não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura, como restaurantes, sedes administrativas e casas na chamada Área 1, que corresponde à área mais próxima deste tipo de estrutura. E se a barragem rompe de imediato, não dá tempo da população, dos funcionários, saírem daquela região. Então, o entendimento do governo é claro que esta região não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura que não seja estritamente necessária à operação da mina. O número de vítimas do desastre em Brumadinho continua sendo atualizado a todo momento. As últimas informações divulgadas pela Defesa Civil confirmam a morte de 65 pessoas. Outras 288 vítimas seguem desaparecidas. Reportagem Mariana Fraga. Percepção da corrupção aumenta no Brasil em 2018. E mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. A percepção da corrupção aumentou no Brasil em 2018. Segundo dados da Transparência Internacional, o país alcançou a pior nota desde 2012 no Índice de Percepção da Corrupção, produzido pela própria entidade. O relatório foi divulgado nesta terça-feira. Ao todo, o Brasil caiu nove posições e agora ocupa a centésima quinta colocação em um conjunto de 180 países analisados. Em 2017, a nota brasileira foi de 37 pontos. Este índice caiu para 35 no ano passado. A escala vai de 0 a 100 e quanto menor o valor, maior a percepção de corrupção. Na centésima quinta posição, o Brasil ficou ao lado de países como Argélia, Armênia, Costa do Marfim, Egito, El Salvador, Peru, Timor-Leste e Zâmbia. A Dinamarca ficou na primeira colocação. O índice de Percepção da Corrupção é calculado a partir de 13 fontes de dados diferentes, de 12 instituições. Elas estimam as percepções de profissionais do mercado e especialistas sobre a corrupção no setor público. O relatório aponta a relação entre democracia e corrupção. A Transparência Internacional concluiu que, quanto menos democrático um país, menor a percepção de corrupção em seu território. As democracias classificadas como plenas tiveram 75 pontos em média. Os regimes considerados híbridos, ou seja, com tendências autoritárias, registraram pontuação de 35, a mesma do Brasil. Países com governos pouco democráticos tiveram em média 30 pontos. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. Vasco e Fluminense entram em campo buscando a presença na semifinal da Taça Guanabara. E, como sempre, vocês dois vão contar tudo para a gente agora. É verdade, Claudio Soares, Vânia Barbosa. Bom dia para você. Bom dia, Miros Mar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Vamos falar um pouquinho do Fluminense e do Vasco, né? Que tem rodada importante na Taça Guanabara. Verdade. Vamos começar com aqueles que vão entrar em campo, mas agora tarde, o Vasco da Gama, que joga num tempo bem agradável, das 5 horas, lá no Estádio Moça Bonita, contra a Portuguesa. Conheço bem, né? Sou de Bangu e tomo, né? Já sei como é aquele calo lá. Aquele clima agradável, clima de montanha, vulcânica, se você quiser entender. Só que fazemos 42 graus com sensação térmica de 50. Só isso, apenas isso. Mas ok. Esse vai ser o 13º adversário que o Vasco vai ter. Não só o Vasco, mas também o time da Portuguesa. Mas a diferença da equipe que vai entrar em campo em relação ao time que venceu o americano no último domingo vai ser... vai ter algumas mudanças ali, algumas peças. O técnico Alberto Valetim fez essas alterações pensando já no clássico de domingo contra o Fluminense na capital federal. Tudo indica que ele deve colocar o Vasco em campo hoje com o Fernando Miguel no gol, Claudio Vink, Luiz Gustavo, Ricardo e Henrique, Raul, Bruno Ritter, Iago Pikachu, Dudu e Moresc. E lá na frente, o Ribamar. O Vasco vai pegar uma situação confortável, já que a portuguesa é o lanterna do grupo. E esses testes que o Valetim vai fazer são válidos também, porque o Vasco também, além do clássico como o Fluminense, também tem um jogo pela Copa do Brasil na semana seguinte. Isso vai dar para o time um cansaço maior. Sim, em fevereiro está chegando e com isso tem a Copa do Brasil e a responsabilidade, né? Porque vale muito a partida na Copa do Brasil, porque é o torneio que está melhor pagando no futebol brasileiro e se ele for eliminado vai perder um orçamento poderoso, né? Viu o Botafogo ano passado o que aconteceu, né? Sim. Com uma eliminação na Copa do Brasil. Verdade. E o Vasco vencendo esta noite, esta tarde, melhor dizendo, portuguesa, garante a sua presença nas semifinais e ainda com 100% de aproveitamento. É, mas o que eu acho estranho é portuguesa e Vasco jogando em Bangu, né? Porque a portuguesa tem o seu próprio estádio aqui na ilha, não é lá o jogo. Mas dá uma justificativa, porque acredite se quiser, estamos em 2019, ainda não foi resolvido, não foi solucionada aquela situação do poste que caiu. Peraí, na quarta-feira é de cinzas do ano passado? Sim, sim, acredite se quiser. Meu Deus. Não foi solucionado. E coisas do nosso, crônicas no futebol carioca. Tá, mesmo assim, fora da ilha, vamos pensar no torcedor da portuguesa, vai sair da ilha do governador para Bangu para assistir o jogo? Não é melhor botar em Madureira pelo menos, então que é um pouquinho mais próximo, ou no estádio do Olaria? Verdade, só para trazer o cronograma que o Vasco vai ter a partir de hoje, o Vasco vai para Brasília, depois enfrentar o Fluminense, e depois vai para Juazeiro, enfrentar a equipe do Juazeirense já na abertura da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. É uma situação bem parecida do Fluminense, que joga às 9h30 contra o Madureira no Maracanã. A diferença é que o técnico Fernando Diniz vai colocar força máxima. O único desfalque, como todos já sabem, é o Digão, que serve no departamento médico. Tudo o Digão, que o Fluminense deve ir a campo com o Rodolfo no gol, Ezequiel, Natan Ribeiro, Matheus Ferraz e Mascarinhas, Ayrton, Bruno Silva e Daniel, e lá na frente o Luciano, o Ione Gonzalez e o Everaldo, tentando dar ritmo ao time, dar entrosamento, já que alguns jogadores começaram um pouco mais tarde, no jogar o estadual, e até uma estratégia bem interessante, já que o Fluminense também vai para Brasília, encarar o Vasco, mas sendo que vai depois para Piauí, enfrentar o River pela Copa do Brasil, já na próxima terça-feira. É, né, Brasília está literalmente aqui em negócio, vai ser a parada obrigatória para depois viajar para outros estados do Nordeste, né, e o Fluminense em si está precisando dar ritmo mesmo, jogadores, porque é muita gente nova chegando ao time e tem que ter o entrosamento, né, porque querendo ou não, daqui a pouco vem as fases mais importantes, a semifinal da Taça Guanabara, precisa avançar na Copa do Brasil e ainda tem a Taça Rio, né, e tentar chegar na fase decisiva do Campeonato Estadual. Sim, você falou de Vasco, Fluminense e Brasília, quem perder ali provavelmente vai encarar o Flamengo, que confirmou a liderança do grupo B, no grupo C, ontem, ao vencer o Boa Vista pelo placar de 3x1. Deu uma sobrevida ao Botafogo, né? Sim, sim, os gols foram marcados pelo Henrique Dourado na primeira etapa, o Arthur fez um belo gol empatando para o time da região dos Lagos, aí na segunda etapa, o time do Paraná está bem perdido, o time do meio de semana, como a gente estava comentando aqui, ainda não conseguiu encontrar o entrosamento, mesmo com o Gabigol, com o Arrascaeta. É o time da quarta pela noite, né, que eu estou chamando. E o, tudo isso mudou com a entrada do Everton Ribeiro, que foi peça fundamental, principalmente nos gols, o segundo gol, marcado pelo Oribe, e ele participou diretamente no escanteio que originou o terceiro gol, marcado pelo Rodrigo Caio. É, o Flamengo está mostrando o poder do elenco, porque querendo ou não, em 90 minutos ele só jogou 20, né, os outros 70 ele ficou enrolando, então mostrou que ele teve força no elenco para conseguir resolver em momentos cruciais a partida, como com o Botafogo também no final de semana, não jogou bem o primeiro tempo, mas chegou no segundo tempo, rapidamente em 23 minutos resolveu o jogo. Verdade, ele teve muitas dificuldades, eu acompanhei esse jogo ontem pelo Maracanã, né, acompanhando pela TV, e observei que o Flamengo tinha uma séria de dificuldade, principalmente no sistema ofensivo, de furar o bloqueio do time do Boa Vista, era um time ainda que repete os mesmos erros do ano passado, toques para o lado, jogadas, bolas alçadas à área, isso vem prejudicando bastante, é uma jogada que os adversários já pegaram e estão neutralizando com tranquilidade, aí resta entrar um jogador que sabe... E a torcida do Flamengo detesta isso. Sim, falta objetividade ainda, o Abel Braga está tentando resolver isso. E está tomando um gol todo jogo, hein. É, por um outro lado também, a gente percebe que o Flamengo, diferente das outras três partidas, o Flamengo não saiu na frente do placar. O Flamengo conseguiu neutralizar, abriu o placar, claro, tomou o gol de parte, mas na sequência fez os dois gols. Verdade, o Flamengo acabou sempre sendo atrás do marcador nas outras partidas. Nessa conseguiu sair na frente, mas sofreu um empate. Vamos falar então do Botafogo, que joga amanhã contra a equipe do Rezende no Newton Santos, mas a diretoria tenta trazer alguns nomes. Não conseguiu o Murilo, que a gente estava comentando ontem, ele foi para o Atlético Paranaense, mas a diretoria tenta trazer o Cícero, que foi campeão da Libertadores recentemente pelo Grêmio, ele já é um jogador polivalente, seria aquela peça-chave no esquema do técnico Zé Ricardo, né, Amiro? Bom, e seria uma tentativa de ser um reserva do Léo Valência, ou jogar junto com ele, mas aí acho que vai ficar muito lento o time. Mas ele tem essa vantagem que ele pode também atuar no ataque. É, ou também nas pontas, né, mas as pontas eu acho mais difícil, porque tem Eric de um lado e o Luiz Fernando do outro, que estão sendo titulares absolutos. Mas será que conseguiria ser, por exemplo, um setor avante, camisa 9? É muito difícil, aí do mercado não ajuda muito, mas... Que o Botafogo precisa exigir disso, porque querendo ou não, agora só tem Kiesa e o Igor Campos, que é da base, que o Aguirre saiu agora, né, vai para o Equador. Então, ele precisa correr atrás de um setor avante, precisa. Verdade, vamos falar dos jogos que vão movimentar esta rodada do Campeão do Carioca. Hoje, como já abordamos aqui, teremos às 5 da tarde Português e Vasco na Almoça Bonita. Antes disso, às 4 horas, teremos Bangu e Cabo Friense. Às 9 e meia, o Fluminense joga com Madureira. E a rodada vai ser finalizada amanhã com o jogo entre Botafogo e Resende. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ministério Público pede esclarecimentos à Prefeitura de Arraial do Cabo sobre vazamentos. Passagem de ônibus do Rio de Janeiro sobe para R$ 4,05. Juros do cheque especial e do rotativo do cartão sobem no mês de dezembro. Déficit da Previdência aumenta para R$ 290 milhões em 2018. Parlamento Britânico aprova emendas ao projeto do Brexit de Tereza May. Estados Unidos começam a devolver ao México migrantes que pedem refúgio. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Rafael Costa. Mariana Fraga. Paulo Henrique Gomes. Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruno Namura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube. Obrigado.